Eu falei no início do programa, isso tá partindo o meu coração, Renato, que são os maus-tratos aos animais. Pessoas que gratuitamente machucam os animais, parecem ter prazer em deixar o bichinho sem comer, em arrancar pedaço do bichinho e gente que abandona. Isso pra mim é de uma covardia. O cara que larga o cachorro, o gatinho na rua, isso é de uma covardia, né Renato? Ah, nem consigo chamar de humano, né Tiago? Porque se você assume o compromisso de ter um bichinho, de ser o doutor de um bichinho, né, você se torna responsável por aquilo que cativa, você já diria, o pequeno príncipe, né? Então, pô, você tem que cuidar do bichinho na saúde e na doença, senão não tem, senão não tem, pelo amor de Deus. Agora o primeiro problema, você joga ele na rua como se fosse um pedaço de lixo... Primeiro cinelo que o cachorro rasgou, já fica bravo, já quer colocar pra fora, Renato? Quer trocar como se fosse uma camisa que você comprou ali, uma meia que você comprou? Não! O animal tem vida, gente, o animal tem sentimentos também, ele é o bichinho ali, né? Então, assim, eu me pergunto muitas vezes quem é o animal nessa história, sabe Tiago? É, é. A pergunta que eu me faço várias vezes. E é muito correta, porque tem muito bicho, muito, muito, muito melhor que ser humano por aí. O azar que é o Cântara, mostra pra gente essa denúncia dos... Ó, gente, abandonar o bichinho, e quando abandona em rodovia, já abandona pro bicho ser atropelado, Renato? Não sei se você já viu vários vídeos que o camarada, o covarde, deixa o bichinho lá, e aí ele arranca o carro, o bichinho sai correndo atrás, ele não tá entendendo ali, ele vai... Mas eu te amo tanto, vai correndo ali até perder o fôlego, e o cara precisa de um covarde só acelerando, né? Isso, se o bichinho... Como é que eu olho num retrovisor, uma cena dessas, e não repensa, né Tiago? Eu não sei. É, eu porque eu não consigo me botar nesse papel, não consigo. O Azar Alcântara tem detalhes dessa covardia que é o tal do abandono de animal. Fala comigo, Azar. Esse vídeo mostra o momento em que um homem retira da caminhonete uma caixa e deixa na porta da clínica veterinária. Na caixa, haviam quatro filhotes de cachorro. Não é a primeira vez que cachorros são abandonados na porta da clínica. Em 2016, dois homens, numa moto, estacionam e um deles corre para deixar uma caixa na porta. Em 2018, um homem sai desse carro e também abandona um cachorro na porta. Os casos são tão recorrentes que a veterinária instalou câmeras de segurança e desde então vem flagrão dessas cenas. Infelizmente, o abandono é recorrente. Seja como pacientes em nossas clínicas, às vezes aquele tutor que não tem condição de pagar o atendimento. E sejam esses casos específicos e pontuais que são abandonos na porta da nossa clínica. E isso é rotineiro, são várias colegas que passam por isso também. E esses animais que são deixados, a gente cuida e anuncia. E aí, graças a Deus também, tem pessoas muito boas que acabam aceitando a adoção. Casos de maus tratos e abandonos vêm se repetindo nos últimos dias. Semana passada, nós mostramos aqui na Alterosa uma gatinha que teve a pata cortada e em seguida jogada na rua em Ibirité, na região metropolitana de BH. Olha pra vocês verem quanta maldade. Vou ver como é que eu falo esse escolarativo aqui, gente. É muita ruindade, meu coração dói. O coração corta de ver umas coisas dessas, tadinho. No mesmo dia, um cão foi agredido a pauladas em BH. O agressor foi preso. Na mesma semana, um homem atirou no próprio pai após ele matar dois cachorros em Sabará. Um outro homem, em contagem, foi preso depois de amarrar uma cadelinha na caminhonete e arrastá-la. É uma pena que muitas pessoas adquiriram um pet nesse período, né, pra satisfazer uma necessidade pessoal. Depois que acabar tudo isso, eu tenho certeza que vai haver, com certeza, muitos casos de abandono. Eu acho que tem que ter punição severa pra maltrato. Segundo a polícia, os casos de maus tratos e abandono de animais aumentaram muito durante o período de pandemia. Acontece que essa prática é considerada crime. Em setembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma nova lei que criminaliza essas práticas. Ela é conhecida como a lei de sanção. Antes, o autor, né, o responsável por aquele crime, era conduzido à delegacia, assinava um termo de comparecimento ao juizado e era liberado. Hoje, um indivíduo que é preso em flagrante, numa situação de maus tratos em cães e gatos, ele vai preso, é autuado em flagrante. A pena pra quem comete esse tipo de crime é de dois a cinco anos de prisão, multa e perda da guarda do animal. E outra coisa que eu alerto também, muitas pessoas denunciam casos de maus tratos apenas em rede social. E isso, às vezes, gera muito prejuízo pra investigação. Por quê? Até que a polícia tome conhecimento daquela situação, o responsável pelaquela situação também tomou. Então, pode descaracterizar toda uma cena de crime. Então, é preocupante isso também. Antes de procurar uma rede social, procura uma unidade policial pra relatar aqueles fatos. Ô, Tiago, a doutora Alessandra Vilk, da DEMO, é uma delegada padrão, tem muita história na Polícia Civil de Minas Gerais. Ela até me falou isso. Renatão, dá uma orientação pro pessoal. Que antes de postar no Insta, procure a polícia pra fazer o BO. Porque depois que posta, geralmente viraliza, né? O trem viraliza rápido demais. Aí o covarde agressor some, ou às vezes mata o bichinho de vez. Ah, não. Agora que... Porque é uma prova, né? Então, ele faz questão de sumir com tudo, com as provas do crime, ou então dá no pé. Então, assim, ó. Primeiro faz o BO, depois viraliza. Porque aí, quando a polícia já estiver em cima do caso, aí, ó, a casa cai. E amanhã faz um ano da lei cessão, viu, Tiago? Ah, que legal, Renato. Uma lei importantíssima. É. O que me falou isso foi, inclusive, o Natan, que é o tutor do Sansão, né? Aquele pitbull tão simpático, tadinho. Que perdeu as partilhas. Que dá nome à lei, né, Renato? É. A lei Sansão partiu por conta dele. Ô, Renato, vamos mostrar agora. Atenção. Vamos mostrar você que tem participado aqui, ó, através do Instagram. Arroba seu nome e seu bairro no Insta. Arroba Renato Rios Neto. Tá mandando a fotinha aí do seu bichinho pra gente? Gente, vamos mostrar o tutor, a tutora, a mamãe e o papai. Nessa que é a verdade, que tanto tem carinho com o seu pet e que tá nos assistindo. Põe na tela, enche a tela. Ah, coisa boa. Olha aí que legal, ó. São aqueles que dão um bom exemplo, né, Tiago Reis? É isso que deixa a gente feliz. Olha o que eu falei do gavião, Renato. Olha o coelhinho ali, olha que bonitinho o coelhinho. Olha o coelhinho. Olha aqui, Renato. Olha esse garotão, ele tá segurando, é uma águia, um falcão. Esse aí tá que nem o ger do segundo BPL, os falcões destemidos. É, Rafa, lá. Olha o tamanhozinho dele, sem medo, segurando aqui um falcão, uma águia. Olha os gatinhos ali, ó. Os gatinhos, é igual a você, né, Renato? E ele tá no bode dos carecas também. Tá no bode, tá bonito. Então, Renato, eu recebi... Olha que foto bonita lá, crianças. Segurando até um guarda-chuva pra não deixar o cachorrinho tomar sol, Renato. Olha que beleza. Esse amor aí não tem, né? Quem tem um bichinho sabe, é um amor. Olha que foto bonita, Renato. O cachorrinho dá uma até lambida nele, ó, que paixão. Isso é bonito demais, Renato. E o coelhinho ali, o coelhinho da Páscoa? Ah, coelhinho. Vai virar um coelhão daqui a pouquinho. É mesmo, é. Vem a calhar pra você, né, Tiago? Vai crescer daqui a pouquinho. Mas é muito legal. Muito obrigado a você pelo carinho. Muito obrigado a você que tem compartilhado aí o seu bichinho. Pode continuar mandando. Pode continuar mandando. Nós vamos continuar mostrando aqui quem cuida bem, quem tem carinho pelo seu animal. Você que tem carinho, paixão pelo seu bichinho. Eu espero.